Atenção, atenção todos! Olha, os homens que são mandados pela mulher, façam fila do lado direito. E os que não são mandados pela mulher, façam fila do lado esquerdo. Nisso, a fila dos homens que eram mandados pela mulher, estava quase com duzentos metros. E na outra fila, dos homens que não eram mandados pela mulher, só tinha uma pessoa. Ah, por que só você está nessa fila? Ah, pai, não sei não. Foi minha mulher que mandou.